Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Em um mundo onde especialistas do universo automotivo dizem que até 2030 não haverá mais motores a combustão Venho aqui diretamente da Godoy Premium, em parceria com o Premier Center, apresentar para você essa exclusividade diferenciada da Tesla Apresento a vocês o Tesla S-Plaid 2022 na íntegra Fica e confere o vídeo, vem comigo! É rapaziada, então vamos iniciar com esse vídeo com a história sensacional É isso aí, a Tesla começou em 2003 e veio da mente dos colegas Martin Emberhardt e Mark Tarpenick, ainda em 97 Eles confundaram a Nuvo Media, empresa que lançou um dos primeiros e-headers do mercado, Rocket Em 2000 ela foi vendida por 187 milhões de dólares e eles puderam embarcar em outro mercado, o de carros elétricos Assim nasce então em Palo Alto na Califórnia a Tesla Motors O nome é uma homenagem ao cientista Nikola Tesla, revolucionário em conceitos envolvendo corrente elétrica e fornecimento de energia Mas que na época, tá ligado, ele não recebeu devido reconhecimento Usar eletricidade não era certeza, o objetivo principal era ter uma energia alternativa, indo de gás natural até hidrogênio Decidida a fonte, o segundo passo era definir bem o público-alvo Ela não queria só lançar carros que eram ecologicamente sustentáveis, mas também que tinham um visual de primeira e bom desempenho Se era pra entrar nesse ramo, era pra ser a melhor Em 2004, Elon Musk, que havia vendido o PayPal para o EBI em 2002, investiu 30 milhões de dólares na empresa Em 2006, ele ajudou a empresa a levantar investimentos dos fundadores do Google, Sager Brain e Larry Page Hoje em dia, a Tesla é amplamente considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo E Elon Musk, seu CEO, um dos empreendedores mais brilhantes E agora, vamos falar um pouco desse carro O Tesla Model S Blade é uma nova super máquina criada pelo bilionário Elon Musk E é capaz de ir de 0 a 100 em apenas 1.9 segundos São mais de 1.034 cavalos de um verdadeiro coice no peito O elétrico é limitado a uma velocidade máxima de 321 km por hora Velocidade que só é possível alcançar com segurança em pistas fechadas Segundo o milionário Elon Musk, West Blade é um carro de produção mais rápido de todos os tempos No evento de lançamento em Freemont, Califórnia, nos Estados Unidos Musk fez questão de ressaltar a capacidade dos veículos movidos à bateria Vamos mostrar que os carros elétricos são os melhores Disse Elon Musk E aí, rapaziada? O que vocês acharam da história desse carro? O cara que criou ele é um malucão, né? Fala aí, olha só Se você curtiu essa novidade Se você gostou desse carro e quer saber maiores detalhes Eu sempre deixo aqui, ó Arroba.godoypremium Entre em contato lá E quem sabe você vai botar essa novidade elétrica Que faz de 1.90 a 100 Na tua garagem Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Até a próxima! Tchau!